Boa noite. Boa noite. Estamos começando mais um Ideia Livre aqui na TV Itararé. Hoje, no centro do debate, recebemos com muito prazer o médico empresário Dalton Gadelha, diretor da FACIS, FCM, Isaac e da TV Itararé. E vamos de imediato mostrar um pouco do perfil do nosso entrevistado de hoje. Dalton Roberto Benevides Gadelha é paraibão de Souza, no sertão do estado. Mas foi para Belo Horizonte com o objetivo de cursar Medicina na Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais. Quando voltou de Minas Gerais, o médico assumiu em Campina Grande o serviço de ultrassonografia do Hospital João XXIII. Por influência da esposa, em 1999, Dalton também ingressa no setor da educação, com a criação da Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas, a FACISA. Posteriormente, a Faculdade de Ciências Médicas, FCM, e a Escola Superior de Aviação Civil, Isaac, passaram a integrar o complexo educacional. As contribuições para o desenvolvimento de Campina Grande foram muitas. Há sete anos, o empresário apostou na fundação da TV Itararé, afiliada da TV Cultura. Mas os planos nas áreas de educação e da comunicação não param. Os próximos projetos são o Hospital de Ensino e Pesquisa e a Central Nordestina de Produção Cultural. Dividem a bancada comigo o jornalista Paulo Roberto, apresentador do programa Ponto a Ponto, Milton Figueiredo, apresentador do Resumo PB, também aqui na TV Itararé, e o nosso convidado de hoje, o engenheiro, mecânico, diretor da FIEP, empresário Renato de Castro Lago. Boa noite, doutor Dalton Gadelha. Boa noite, Anchieta. Prazer muito grande. Boa noite, Milton Figueiredo, Paulo Roberto. Prazer muito grande. E meu querido amigo, para mim, uma grata surpresa. Isso mostra o prestígio do programa, porque o doutor Renato de Castro Lago é um dos maiores empreendedores, um dos empresários mais bem-sucedidos da cidade. E aqui conosco, dividido na bancada, para mim, é um orgulho muito grande. Bem, para começar, doutor Dalton, a gente sabe que Campina Grande conhece muito da sua trajetória, Campina Grande é a Paraíba, sabe que o senhor começou toda uma história aqui em Campina Grande como médico, atuante durante muito tempo. E, de repente, o senhor virou um grande empreendedor, e veredando por outras áreas, principalmente a área da educação e também da comunicação. O que o levou a essa transformação, a essa nova realidade? Olha, na verdade, eu sempre, eu já falei isso, inclusive, várias vezes, sabe, Cheta? Eu sempre tive uma admiração muito grande pelo empresário, que era o meu pai. E eu acho que, acompanhando a trajetória dele, a luta dele, lá naquele sertão de Sousa, você desbravando, onde não tinha nem energia elétrica, as máquinas eram movidas à tração animal, depois a motora, a diesel, e vendo aquele sacrifício dele todo, um homem que não tinha sequer o curso primário completo, mas um empreendedor extraordinário, uma visão empresarial capaz de modificar a face daquele sertão sofrido, quente, seco. Então, eu via muito, eu tinha muita admiração pelo trabalho dele. Mas ele tinha uma vontade mais expressa de transformar todos os nove filhos deles em doutores. Então, ele queria formar todos os nove. E acabou que ele conseguiu formar os filhos. E eu fui nessa balada quase que puxado pelos ponteiros da família, no caso, Paulo, Marcondes, Buega. Então, os mais velhos iam estimulando e eu fui, acabei escolhendo a profissão de médico. E fui muito feliz como médico, sou muito feliz como médico até hoje. É tanto que não largo, não deixei a atividade médica. Agora, a minha atividade é vinculada ao ensino médico, mas não deixei de ser médico. Então, depois é que eu vim descobrir que eu tinha essa vontade, eu tinha essa admiração, e ela foi expressada já depois de muito tempo de atividade médica, 23 anos, que me veio essa vontade de ser empreendedor, exatamente, em Campina Grande, que tem essa característica. Então, eu acho que foi mais ou menos isso aí que me conduziu para essa área, onde hoje eu me sinto muito bem, muito feliz. Pois é, a gente apresentou no início aqui, doutor Dalton, como diretor da FACIS, do ECM, Misaque, TV Itarareco, na verdade, ele é fundador também de todas essas instituições, inclusive é o idealizador desse programa, o Ideia Livre, é bom que se diga, que é uma ideia do médico empresário, diretor da TV Dalton Gadelha, que sempre teve essa ideia, essa vontade de que esse programa acontecesse, e hoje está aqui no Centro Debate conosco, é um prazer muito grande. Pois é, rapaz, e eu confesso a você que eu tinha um sonho há muitos anos de participar um dia do Roda Viva, que é a inspiração maior desse programa, o programa mais antigo de entrevista da televisão brasileira, e eu tinha um sonho de sempre participar de um programa desse. E aí é que veio essa história do sonho de fazer o nosso Roda Viva local, que é o Ideia Livre, preservando o formato, toda a ideia que o Roda Viva já vem há anos. Então, hoje estar aqui é uma realização de um sonho completo, de ver uma televisão indo bem, de ver um programa bem conduzido. Aliás, onde eu vou em Campina Grande, recebo parabéns exatamente por vocês, por todos os que fazem o Ideia Livre, que é um programa que tem a cara hoje de vocês, porque realmente vocês conduzem de maneira extraordinária esse programa. Vou chamar agora o companheiro Paulo Roberto. Boa noite, doutor Dalton. Boa noite, Paulo. O senhor falou em sonho, e todos nós, eu e todos nós, conhecemos muita gente que sonha e sonha muito, mas às vezes não consegue tornar esse sonho realidade. E eu gostaria de saber do senhor, o estalo para o negócio, como é que ele acontece? Se é um dom divino, é a pessoa que tem uma percepção de mercado mais aguçada que outra, ou é uma dica que alguém dá e se pega aquela dica e dali o negócio... É como eu falei para você, na verdade, eu tinha essa admiração pelo meu pai. E vim para Campina Grande para ser médico. E durante esse período, só pensava em ser médico, fazia 60 exames de ultrassonografia por dia, isso dava 1.200 exames por mês, e gostava do que fazia. Até que um dia recebi o convite da minha esposa para que a gente entrasse no ensino superior. E eu disse, não, eu vou, eu vou porque eu acho uma ideia boa. Ela já era educadora. Desde os 17 anos de idade. Então, ela me convida, eu digo, olha, eu só vou para o ensino superior se você for junto. E eu confesso a você que, a princípio, eu digo, não, eu vou, mas eu imaginava retornar um dia, meu tio, para voltar à atividade médica. Mas aí, essa atividade de educação, ela é apaixonante. Ela faz conexão com tudo que você imaginar na atividade humana. E daí, porque que nós diversificamos tanto, mas dentro do mesmo espectro de prestação de serviço na área de educação, de saúde, de comunicação, que tudo está dentro do mesmo contexto. Então, esse é um mundo fascinante. É um mundo que você não consegue terminar nunca, o mundo da educação. Me apaixonei por esse mundo e eu não saio mais daqui de jeito nenhum. E o dimensionamento dessa coisa, porque eu tenho a impressão que nem os senhores, nem o senhor, nem a professora Gisele, talvez imaginassem que o complexo educacional fascista chegasse a esse grau num espaço de tempo tão curto, 10, 12 anos por dia. Olha, eu confesso que não, e Gisele também, nós não imaginávamos que fosse, assim, um crescimento tão grande e com a rapidez que foi. Agora, tudo isso eu acho que é uma questão de princípio. Como nós tivemos, no primeiro instante, de ter a qualidade como tempero da eternidade, eu acho que a partir daí foi se consolidando. A cidade passou a assimilar o nosso trabalho, o Estado, o Nordeste, e hoje, graças a Deus, o Brasil inteiro. Então, eu acho que a qualidade, a disciplina, a vontade de transformar a região, tudo isso foi com o que fez o crescimento.